Bom dia, bom dia! Tudo bom pra quem tá me acompanhando aqui mais de perto, por exemplo, nas redes sociais? Viu que eu tô no Brasil, certo? E hoje eu vou falar pra você por que que eu vim pra o Brasilis. Mas primeiro, eu vou arrumar a cama, né? Primeira atividade do dia é arrumar a sua cama que você já começa o dia cumprindo a primeira atividade. Igual eu falei no outro vídeo, a forma como você começa o dia diz muito a forma como você vai ter o dia, vai passar o dia. Então se você já começa o dia bem, já começa o dia ativo, a possibilidade do seu dia inteiro ser ativo é bem maior, certo? Vamos que vamos! Prontinho, tá uma arrumada, peguei o meu carregador aqui. Vou descer lá que eu tô dormindo no quarto de visita, porque o meu quarto lá embaixo fica embaixo do escritório. Minha mãe tá dormindo tarde trabalhando pra me incomodar ela e nem me incomodar. Todo mundo aqui no quarto de visita. Eu vou mostrar pra você, ó. Antes, na outra academia de lá, eu tava levando a mochila. Como a academia aqui é pertinho de casa, eu não levo nada. Eu levo só a roupa, vou com a roupa, um shortinho da Itália, pan, e a luva, a máscara, né? Que aqui tem que malhar de máscara. E a toalhinha. Quer ver? Vou pegar a toalhinha ali. Pois é, meus amigos. Aí, ó. Vamos que vamos! Olá, olá, olá. Voltei. Vou sentar aqui pra conversar com você. Pois é, voltei pro Brasil. Você pode perguntar pra mim, é? Quanto tempo você vai ficar aí? Não sei. Quanto você vai voltar? Não sei. Eu não faço essa pergunta difícil. Eu cheguei aqui no domingo. Hoje é domingo, né? Tem uma semana. Eu saí da Europa no sábado. A viagem é um dia praticamente. Então eu cheguei em Salvador, né? Duas horas da manhã. E eu fiquei na casa da minha tia. Comi alguma coisa e dormi lá. No outro dia eu acordei, tomei café. A gente foi na praia. Depois voltei. A gente ficou conversando, né? Bastante. Depois almocei e peguei o voo pra Conquista. Porque eu não sou de Salvador, eu sou de Conquista. Cheguei em Conquista domingo. O voo era quatro horas, né? Da tarde. Então eu cheguei cinco. É daqui que cheguei em casa. Fiquei conversando com meus pais e tal. Deu de noite. Foi basicamente o domingo. Claro que respondi várias pessoas no WhatsApp enquanto isso. Peguei o Wi-Fi do aeroporto. Porque quando cheguei no Brasil o chip não funciona mais, né? Aí peguei o Wi-Fi do aeroporto e tal. Respondi várias pessoas, vários clientes. Passam alguns orçamentos também. Mas enfim. Bom, pra quem tá perguntando, eu não estou de férias. Botei aqui, meu escritóriozinho, tá vendo? Quer ver? É o mesmo lugar que eu trabalhava antes de ir pra Europa. Depois que formar. É o meu escritório aqui. Aqui tem outra mesinha. E aqui é o escritório da minha mãe. Beleza que meu computador tá ali. Mas é o escritório da minha mãe aqui. É o expressor e tal. As coisas. Os livros aqui. Beleza. Assim é mais ou menos o nosso escritório. O nosso escritório, né? Que é o escritório da minha mãe tá aqui. E o meu tá aqui. Esse puxadinho. E segunda eu comecei a trabalhar normal. Eu revisei a semana. Porque eu não tinha feito a programação da semana no domingo. Eu revisei a semana. Eu não peguei no computador no final de semana. Então eu tive que sentar no computador e fazer as coisas que tinha pra fazer no computador. Que eu não fiz no final de semana. Adiantei. Trabalhei bastante essa semana. Nosso senhor. Fiz bastante conteúdo. Fiz live. Tô fazendo vlog diferente. Fui pra academia. Só não posso falar todo dia. Porque segunda e terça foi feriado, né? E não abre aqui. Então eu comecei a fazer academia quarta, quinta, sexta, sábado. E hoje que é domingo não abre também. Então só vou pra academia amanhã de novo. Mas é bom que eu descanso. Hoje eu vou tirar o dia pra descansar a parte física. Porque essa semana eu fiz um treino muito intenso. E ontem eu fiz o abdominal. Nossa, tô... Acordei travado. Você sabe quando você levanta da cansa. O abdômen tá doendo. Então você tinha que enrolar. Alô, não tá? Desse jeito que eu levantei. Agora eu tô em casa aqui. Então menos coisa pra me preocupar. Por exemplo, fazer feira. Claro que tem uma coisinha ou outra que eu posso comprar pra mim, né? Em específico. Que eu como e meus pais não como. Por exemplo, suplemento. Beleza. Mas nada comparado a lá, né? Que eu comprava tudo. Cozinhar. Também não precisa. Limpar a casa. Também não precisa. Então grande parte do meu tempo tá sendo salvo. Claro que vai ser uma coisa temporária. Então não vai ser pra sempre. De novo. Igual era antes, né? Na verdade, desde os 17 anos eu saí de casa. 17 anos eu finalizei a escola. Fui morar em Tapetinga. Fiquei 7 anos lá. Fazendo faculdade. Dentro desse tempo eu fui morar em Salvador também. Fazer estágio. Voltei. 7 anos de faculdade. Terminei com 24. Voltei pra casa dos meus pais. Fiquei uns 3 ou 4 meses. E fui pra Europa. Fiquei lá 2 anos. Voltei. Agora eu tô com 27 porque eu faço aniversário no começo do ano. Certo? Beleza. Por que eu voltei pro Brasil? Bom, vários motivos diferentes. Primeiro é que no processo que a gente tava lá. No processo de se reacostumar. A gente tava mudando muito de casa. Não sei se você tá acompanhando no Instagram. Como a gente tá nessa mudança meio instável de lá. Mudança de casa e tal. Foi um ponto. Segundo ponto foi a questão de família. Porque eu não sei se você sabe também. Nesses dois anos que a gente tava lá na Europa. Eu perdi dois avós. Então eu tenho uma avó ainda. Então eu queria ver minha avó. Foi mais um motivo pra eu vir. Porque Diego ficou lá. Certo? Inclusive eu já vi minha avó. No dia que eu cheguei aqui. É porque minha avó, não sei se você sabe. Ela é carioca. Não passa o ano inteiro aqui. Ela passa uma parte do ano aqui e uma parte do ano lá. Por coincidência, ela estava aqui. Então eu já cheguei vendo ela. A vendo. Outro motivo foi ver meus pais, claro. Beleza que eu tinha visto eles em outubro. Quando eles tinham ido lá na Irlanda visitar a gente. Mas é sempre bom reencontrar, né? Minha mãe tá super feliz. Eu não deixo de trabalhar. Então pra quem me pergunta de férias... Essa palavra não existe no meu vocabulário. Essa empresa que não tira férias. Já achou aquele filme O Amor Não Tira Férias? Pois é. Exatamente isso aí que é a minha vida. O amor não tira férias. E eu sou apaixonado pelo que eu faço. E gosto muito de ter essa rotina que eu tenho, certo? É algo que me incentiva. É algo que me motiva. É algo que me desenvolve como pessoa. Um profissional também. É algo que eu não pretendo mudar. Claro que mudando de país toda hora. Mudando de casa toda hora. Você vai adaptando a rotina. Às vezes você trabalha mais. Às vezes você trabalha menos. E eu tô gostando dessa rotina. É algo que tá me engrandecendo. Tá me deixando uma pessoa melhor. Um ser humano melhor. E um profissional melhor também. Sobre voltar, eu não sei ainda. Como todo empresário... Agora que eu cheguei, eu tô começando a fazer alguns business aqui. Porque cabeça de gente que faz business é assim. Você chega... Opa! A academia mesmo. Cheguei... E aí os meninos que se inscrevem. Minha cara, vocês tão fazendo o que, hein? Ah, não. Eu tô fazendo isso, isso, isso. Ah, você abriu empresa? Interessante. Empresa de quê? Ah, a empresa faz isso, 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 isso. Ah, tá precisando de quê na empresa lá? Ah, tá precisando disso, disso. É mesmo? É mesmo. Então você já olha com segundas intenções. Ela já pergunta ali na malícia. É desse jeito que funciona. Eu acredito que deva sair alguns negócios bons. Com uns business bons. Umas parcerias interessantes. Então, eu só tenho como te atualizar se der certo. Enquanto a gente tá conversando ainda, nem eu sei se tá certo. Então não tem como eu te passar alguma coisa pra falar. Ah, você tá fazendo o quê? Ah, eu tô fazendo isso. E se isso vai... Puf, não dá certo, entendeu? Aí não dá. Depois eu faço um vídeo mais específico sobre business. Sobre como que eu estudo sobre equity. Como que eu estudo formas viáveis. E... Pra crescer empresa, né? Pra adquirir novas empresas, pra fazer parcerias, pra fazer network. Que é uma coisa muito importante você fazer network. Independentemente do seu objetivo. Quanto mais network você tiver, maior a possibilidade de você se desenvolver. Porque ninguém cresce sozinho, certo? Se ninguém cresce sozinho, pessoas precisam de pessoas. Então, quanto mais pessoas diversas você tiver, melhor. Levando em consideração que se elas tiverem objetivos semelhantes aos seus, facilita mais ainda o seu processo, certo? Esses foram basicamente os motivos que me levaram vir ao Brasil. Sem contar também o clima, sem dúvidas. Eu não sinto zero saudades do frio. Zero. Ontem tava fazendo, acho que 15 graus aqui à noite. 16 graus, tava pouco com frio. E eu tava sem camisa. Não reclamo em nenhum momento. No dia que eu tava em Salvador, tava fazendo 40 graus. E o pessoal tava reclamando que tava calor. Gente, vocês tão olhando pra mim? Não olham pra mim, não. Eu não vou reclamar, não. Um dos motivos de eu estar aqui também foi a temperatura. Quanto mais calor, melhor. Aqui não 50 graus, mas quanto mais calor, melhor. Era pra eu fazer esse vídeo ontem. Só que aí eu fui pra academia. Aí eu voltei pra casa. Aí depois o menino mandou mensagem. Falando que queria vir aqui. Depois que a gente foi pra Irlanda, todo mundo querendo vir pra Irlanda também, né? Deixa eu ir pra sua casa aí pra gente conversar sobre Irlanda. Venha, quero tirar umas dúvidas. Venha. Aí chegou, a gente conversou e tal. Aí agora que eu acordei, tomei banho pra tomar café. Meu pai me chamou pra descer lá pro Correio. Porque essa semana a gente vai pra Salvador. Então a gente vai encher o carro lá. O meu pai tem um touro. No fundo deve ter aquele compartimentozinho de colocar coisas. Vamos colocar um bocado de coisa pra levar pra Salvador. E aí quem que você acha que vai carregar o carro? Eu e ele. Aí eu falei pra ele, não, pera aí, rapidão. Vou fazer um vídeo ali, rapidão. E depois a gente vai. Pode ser? Pode ser. Então ele foi ligar pro meu tio, que é o irmão dele. Pra falar que dia que ele vai. Como que é o esquema. Pra combinar tudo certinho, né? Porque a gente não vai ficar na casa dele, mas a gente vai pra lá. Vai chegar no dia 8, que é o aniversário do meu tio. E vai sair no dia 13, eu acho. O aniversário do meu tio é dia 12. Você pode ver que o aniversário de todo mundo é em março, né? É todo mundo, só tem piscião nessa família. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um rolê mais ou menos sobre o Brasil aí. Te dei uma contextualização pra você entender melhor. É isso. Tamo junto. Trabalho não para nunca. Se tiver mais alguma dúvida, se tiver alguma dica, sugestão. Pode mandar no Insta lá que eu tô super ouvidos pra atender. Pra tirar alguma dúvida sua. Pra fazer algum vídeo exclusivo pra você. Beleza? Valeu. Tamo junto. Agora eu vou lá encher carro.